Flamengo Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Me arrebata, me limpa, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado Sempre amado, mas cortado Nunca fui, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita vibra, já pesou Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vendo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na regada, me limpa, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado Sempre amado, mas cortado Nunca fui, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita vibra, já pesou Flamengo até morrer Eu sou Flamengo até morrer Você Dennis